Fala galera, beleza? Hoje nós iremos estudar um pouquinho a respeito da taxonomia. Taxonomia é essa ciência que então classifica e nomeia os seres vivos. Vamos lá? Então essa história de classificar os seres vivos já é bem antiga. Por exemplo, Aristóteles já classificava os seres vivos de acordo com aqueles que tinham sangue vermelho ou não. Aqueles que reproduziam de uma forma ou de outra. Então ele classifica basicamente de acordo com a forma de reprodução e também de acordo com o tipo sanguíneo. Mas é bem rudimentar esse tipo de classificação. Então ao longo do tempo vieram outras classificações. Por exemplo, classificavam de acordo com o hábito. Mas classificar de acordo com o hábito também não é algo interessante. Por quê? Se você imaginar, vamos pensar aí, um boi, um morcego e uma baleia. A baleia aquático, o boi terrestre, o morcego aéreo. São hábitos diferentes. Mas se você pensar aí, os três são o quê? Mamíferos. Então essa classificação excluía de grupos seres que pertencem ao mesmo grupo. Então veio depois um cara chamado de Carvon Linné. Esse sueco botânico, então, sugeriu algumas propostas bem interessantes para classificar os seres vivos. Então primeiramente ele propôs aí a classificação de acordo com a anatomia dos seres vivos. Então seres que tinham aí semelhanças entre a sua anatomia estavam dentro de um mesmo taxon. Ou seja, de um mesmo grupo. E esses grupos poderiam variar, então, de grupos mais genéricos para grupos mais específicos. Então ele criou o grupo mais genérico possível, chamado de reino, e o mais específico, chamado de espécie. Ele criou, então, o famoso reficofage, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Todavia, ele não comentou a respeito de filo e família. Ou seja, ele deixou o FIFA de fora. FIFA? Não. FIFA que eu estou falando é filo e família. Então ele não falou a respeito disso. Só que como havia aí um grande rombo entre duas classificações, dois taxons criados por ele. Então criaram, posteriormente, tanto o filo e depois a família. Ficando, então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas são as classificações. Então vamos olhar uma figurinha para entender o melhor. Vamos lá. Então olha aqui essa figurinha. Nessa figura nós conseguimos ver aí, bem interessante, o reficofagem. Então o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então aqui você tem a região mais genérica, onde você tem agrupamento de vários seres vivos. E essa especificidade vai aumentando, na verdade, até chegar a um ser somente. Então a variabilidade de seres, a variedade de seres vai diminuindo. Então vamos verificar aqui. Aqui em reino, você está vendo o reino animal, onde você tem os poríferos, você tem insetos. Os equinodermos, vertebrados aqui, não é? Então você tem vários seres do reino animal. Tranquilo? Aí depois, desse reino animal, aqui foi escolhido somente o filo dos cordados. Então todos aqui são cordados. Tem a notocorda. Então são cordados. Por isso você excluiu outros filos. Porque do reino animal, você tem nove filos. Os poríferos, os quinidários, os plateumentos, os nemateumentos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Aqui eu só peguei os cordados. Excluindo os poríferos, os equinodermos, os insetos, que são os artrópodes. Então escolhi somente os cordados. Mas dos cordados, eu escolhi, por exemplo, a classe dos mamíferos. Excluindo então os peixes, os répeis, os anfíbios e as aves. Deixei somente os mamíferos. Dos mamíferos, então, eu excluí alguns. E peguei somente aqueles que são da ordem carnívoro. Excluindo então essa zebra. Excluí o golfinho. Então peguei somente os carnívoros. Da ordem dos carnívoros, eu vou escolher somente aqueles que são da família ursid. E da família ursid, eu vou escolher somente aqueles que são do gênero ursos. E do gênero ursos, eu vou escolher somente os ursos americanos. Tranquilo? Então vamos imaginar que reino fosse, por exemplo, a escola. A escola você tem aí, por exemplo, o terceiro ano, o segundo ano, o primeiro ano. Então aqui você tem, vamos escolher somente os alunos do segundo ano. Do segundo ano, você tem as classes. Segundo A, segundo B, segundo D, segundo E. Só que eu vou escolher somente o segundo E. Aqui, do segundo E, somente aqueles que tiram acima da média, acima de 6. Aqueles que acimam de 8. Aqui, aqueles que tiram acima de 9. E somente aqueles que tiram 10. Ou seja, eu fui cada vez sendo mais específico naquilo que eu quero. Chegando então a nível de espécie. É assim que funciona. Então cada vez que você vai sendo mais específico, você vai chegando a um ser. É assim que funciona. Existe agora também uma nova forma de classificação, que ela é acima do reino. Onde você tem o domínio. Nesse caso aqui, a gente está vendo o domínio Eucária. Ou seja, aqueles que são eucariontes. Ou seja, apresentam aí um núcleo. A carioteca envolvendo o DNA. Vamos entender um pouco melhor aqui na frente. Vamos lá. Então aqui eu tenho, por exemplo, os domínios. Os três domínios que participam aí do reino. Então você tem o domínio Bactéria, o domínio Arquea e o domínio dos Eucariontes. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Bactéria. Então o Bactéria são também chamados de eubactérias. Que são as verdadeiras bactérias. Ou seja, as bactérias que não são arqueas. Então você tem a senobactérias, a esquerda que colhe. Então você tem algumas bactérias com as suas características específicas. Com a sua parede celular de peptídeo glicano. Aqui você tem agora as Arqueas. Também muito chamadas no passado de Arqueobactérias. Que são bactérias bem rudimentares. E que são extremófilas. Elas gostam de ambientes extremos. Elas vivem geralmente em regiões com alta concentração de enxofre. Ou seja, a região também bastante ácida na maioria das vezes. As alófitas, que são aquelas que gostam de regiões bem salinas. As metanogênicas, que vivem em regiões com bastante metano. Produzem metano no seu processo de bioquímica. E você tem os eucariontes. Que no caso é o domínio eucária. Onde você tem aqui, por exemplo, representando aqui o reino protista. Onde você tem esses protozoares, tricomonas, giardia, tripanossoma, paramécio. Então, o reino protista. Então, o reino protista nos eucárias. Você tem aqui também o reino vegetal, representado pelo milho. O reino funge, representado pelo fermento aqui. E o reino animal, representado pelo humano. Então, os eucárias, aqueles que são eucariontes. Você tem o reino protista, o reino vegetal, o reino funge e o reino animal. Então, vamos verificar uma figura agora. Para entender um pouquinho melhor. Vamos aqui. Por exemplo, nessa figura, você consegue verificar aí que nós temos cinco espécies diferentes. Por que cinco espécies diferentes? Porque temos cada um com seu nome específico. Então, você tem o canis lupus aqui. Você tem, por exemplo, a lutra-lutra. Que é nome diferente, espécie diferente. Beleza? Então, vamos verificar. Quando você vê uma figura dessa, comece a analisar por baixo. Então, aqui embaixo, você consegue verificar, por exemplo, a ordem. Todos esses seres, por exemplo, participam da ordem carnívora. Então, todos esses cinco participam da ordem carnívora. E a ordem carnívora, por exemplo, ela vai se ramificar em algumas famílias. Você tem, então, tanto a família felide, a família mustelide e a família canide. Vamos olhar a família canide. A família canide, ela tem, então, o seu gênero, que ele está demonstrando aqui, gênero canis. E o gênero canis, ele pode ser dividido, então, aí, no caso dessa figura, em duas espécies diferentes. O canis familiares, que é aquele cão lá da sua casa, o cachorrinho. E também o lobo, que é o canis lupus. Então, vamos verificar aqui. Todos eles, todos esses cinco participam da mesma ordem. Mas nem todos participam da mesma família. Então, você tem a pantera, por exemplo. É o único representante dessa figura que participa aí da família felide. Enquanto da família mustelide, você tem aí dois representantes. Tanto o toirão, quanto a lontra. E aqui você tem, da família canide, você tem dois representantes. Tanto o lobo, quanto o cão. Mas, por exemplo, do gênero da família do mustelide, você tem dois gêneros distintos. E cada um desses gêneros, no caso, deu origem aqui nessa figura a uma espécie somente. Beleza? Então, essa figura aqui, nós conseguimos verificar algumas definições interessantes. Por exemplo, nós sabemos que espécies, seres de mesma espécie, ao reproduzirem, ao cruzarem, geram descendentes férteis. Ou seja, seres que conseguem, posteriormente, reproduzir. Agora, se um ser for de espécie diferente de outro, eles estão, no caso, reprodutivamente isolados. Ou seja, quando eles reproduzirem, os seus filhotes serão inférteis. No caso aqui, você tem uma égua cruzando com um jumento. Égua e jumento são de espécies diferentes. Ao cruzar, vai gerar, então, um descendente híbrido. Ou seja, misturado. Vai sair ou a fêmea, que é a mula, ou o macho, que é o burro. Tanto a mula quanto o burro são inférteis. Eles, ao tentarem cruzar entre si, ou com uma égua, ou a mula com jumento, ou uma mula com burro, não conseguem gerar filhotes, porque esses seres são geneticamente diferentes, têm uma genética diferente, também não conseguem gerar descendentes férteis. Todavia, existem alguns híbridos, no caso, o capi, que é a zebra mais a girafa. Existem outros híbridos, como no caso, a cama do camelo com a lhama. Outro tipo de híbrido, também muito comum, que é o ligre, que é o cruzamento de tigresa com leão. E também nós temos o zebralo, que é zebra com cavalo. Um outro termo interessante que nós falamos foi espécie. Mas o que realmente quer dizer espécie? Então, espécies são seres que se assemelham, que se parecem anatomicamente, morfologicamente, e que, em condições naturais, ao reproduzirem, geram descendentes férteis. Ou seja, o que são descendentes férteis? São seres que, posteriormente, conseguem reproduzir com outros a mesma espécie. Então, seres de mesma espécie conseguem reproduzir entre si. Mas se um ser vier a tentar cruzar com um ser de outra espécie, vai, então, não dar nada. Ou o filho que surgir, ele vai ser infértil. Por quê? Porque seres de espécies diferentes estão com um isolamento reprodutivo. Ou seja, eles não conseguem reproduzir. Tranquilo. Ok. Além de criar essa classificação biológica, Carvon Linet também propôs aí a nomenclatura científica. Mas, espere aí, só antes da gente falar da nomenclatura científica, me recordei alguma coisa aqui. Por que devemos estudar taxonomia? Por que precisa haver classificação? Então, a classificação, a taxonomia, existe aí para auxiliar aí nos estudos dos cientistas. Porque fica muito difícil eu tentar estudar um grupo que eu nem sei a qual ele pertence. Fica algo muito vago. Então, para auxiliar nos estudos, existe aí a taxonomia. Agora, voltando lá. Então, Carvon Linet também propôs a nomenclatura científica. O que diz essa nomenclatura científica? Diz, então, que todas as espécies devem ser, então, descritas, ou seja, nomeadas, por dois nomes. Ou seja, uma nomenclatura binominal. Onde o primeiro nome se refere a gênero e o segundo nome se refere a espécie. Tanto o gênero como a espécie, ou seja, o nome em geral, deve ser escrito em latim. Mas por que latim? Porque latim é uma língua morta, ou seja, uma língua que não se fala mais. Por isso não haverá mudanças. Então, primeiro, vamos lá. Deve ser escrito em dois nomes. Primeiro nome, gênero. Segundo nome, espécie. Escrito na língua latim. E a primeira letra do gênero deve vir em maiúsculo. O restante, tudo em minúsculo. E a espécie também toda em minúsculo. E esse nome deve vir em destaque no texto. Ou sublinhado, ou em itálico. Como é muito difícil escrever a próprio punho itálico, a gente, então, sublinha esses nomes. Beleza? Então, vamos olhar aí uma figurinha para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Aí, a nomenclatura científica, onde você tem esse representante, essa espécie, cujo nome é homonaled. O homonaled, então, está escrito em nomenclatura científica, onde o primeiro nome se refere ao gênero e o segundo nome à espécie. Onde a primeira letra do gênero deve vir em maiúsculo e o restante, tudo em minúsculo. Espécie, escrito também tudo em minúsculo. A língua a ser escrita, nós estamos vendo aí, é latim. E essa palavra deve vir em destaque no texto. Tranquilo? Então, vamos ver. Continuando aí, nomenclatura científica, você tem, por exemplo, dois representantes aqui. O primeiro é o austrolapitecus africanos, enquanto o segundo é o austrolapitecus aferensis. Espera aí, se tem nomes distintos, eles são da mesma espécie? Óbvio que não. Nomes diferentes são de espécies diferentes. Mas nós conseguimos verificar aqui, por exemplo, que os dois são do gênero austrolapitecus. Então, os dois são do mesmo gênero, só que de espécies diferentes. Ok, continuando aí, nós conseguimos ver aqui, por exemplo, nesse caso, o homo erectus. O homo erectus pode ser escrito de duas formas. Se você já citou, por exemplo, a primeira vez no texto o nome de forma completa, você pode abreviar esse nome numa segunda citação. Então, eu escrevi lá, ó, o homo erectus vivia e tal, 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 tal. Aí, depois, eu quero me referir novamente ao homo erectus. Eu não preciso escrever o nome de forma completa. Eu posso abreviar. Eu abrevio somente o gênero, tá? Então, eu coloco h.erectus. Eu posso, então, reduzir o nome dessa espécie. Então, quando eu quero me referir, por exemplo, a um gênero e não quero falar o nome dessa espécie, ou, às vezes, eu não sei o nome realmente dessa espécie, eu vou fazer o quê? Eu escrevo o nome genérico, eu coloco, ou seja, o gênero ISP na frente. Ou seja, eu estou me referindo a uma espécie desse gênero, tá? E agora, quando eu quero me referir a várias espécies de um mesmo gênero, eu coloco, então, o gênero SPP, ou seja, várias espécies desse mesmo gênero homo. Tranquilo? Continuando aí na nomenclatura científica, você tem algumas regrinhas básicas, por exemplo, para a nomenclatura de família, tanto de vegetais quanto de animais. No caso aí, os vegetais, a terminação da família deve ser ACI, enquanto em animais, ID. Por exemplo, aí, ó, as malvace. Malvace, no caso do hibisco, o hibisco é da família das malvace, tá? Então, terminação ACI. E agora, no caso dos animais, o hominid, né? Terminação ID, você tem esse hominid aí. Então, de novo, em família de vegetais, nós utilizamos terminação ACI e terminação de família de animais, ID. Agora, só uma outra regrinha para os vegetais, no caso, de ordem. A ordem termina com ALES. Então, você me pergunta, mas por que eu tenho que saber dar nome aos seres vivos? Por que eu preciso saber que é uma nomenclatura binominal? Vamos pensar o seguinte? Vou te dar dois exemplos básicos aí, ó. Por exemplo, aqui no meu estado, nós comemos uma raiz de uma planta chamada de mandioca. Sabe mandioca? Talvez no seu estado não tenha mandioca, ou na verdade, tenha, mas com outro. Nome, tá? Por exemplo, lá no Nordeste, mandioca é chamada de macaxeira. Se alguém lá do Nordeste vier aqui para Goiás e falar o seguinte, ah, eu queria, por exemplo, uma macaxeira. Possivelmente, não vão saber do que se refere. Então, para que não ocorra essa confusão entre pessoas que não são cientistas, ou mesmo entre cientistas, foi postulado, então, que toda espécie deve ser escrita, então, dessa forma científica. Ocorrendo, então, com que não haja confusão entre os nomes. E o segundo caso interessante é, vamos imaginar aí, em um hospital. Um médico fala para o outro médico que o cara está com um tal protozoário, né? Só que, ao falar, ele fala de acordo com a nomenclatura que eles dão no seu estado. E vamos supor que o outro médico que vai dar o medicamento não é desse estado. Então, ele ouve e acha que deve ser algum tipo de protozoário e vai lá dar o medicamento errado, a pessoa não é curada e acaba morrendo, ok? Mas, se esse médico falasse o nome científico, o outro teria a obrigação de saber qual espécie de bactéria, ou de protozoário, ou de fungo, que eles estão se tratando lá, tá? Então, é importantíssimo saber o nome das espécies, beleza? Então, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, então, curte, se inscreva no canal e clique lá naquele sininho, né? Que fica na região superior do canal, para que, assim que sair um novo vídeo, você receba a notificação e possa rapidamente assistir. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Mas, em alguns seres herbívoros, ele é bem mais alongado e você tem bactérias que vão auxiliar na digestão lá da celulose, tá? Mas e nós não. Então, você tem lá o seco, né? Depois do seco, você tem o colo ascendente, ou seja...